Oi, gente! Aqui quem fala é a Ruth, do canal Prof. Ruthinha e Suas Suculentas. Então, hoje eu vou fazer o plantio com vocês da última comprinha que eu fiz da Duda Planta Joinville. Eu já separei os vasinhos, que elas vão ficar, né? A carancolata nesse vaso, porque elas vão crescer bastante, então eu vou já dar um vaso maiorzinho para elas. Aqui é a Bruives, nesse outro rosinha aqui, daí eu vou plantar a Glauca e o coração amaranhado nesse menorzinho aqui. Então, se você já gostou do conteúdo do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Então, gente, ó, eu vou usar essa pedrinha aqui para fazer a drenagem embaixo. Eu coloquei um pedacinho de TNT no fundo do vaso, tá? Não tem a manta de bidim? A manta de bidim também é muito cara. Então, eu resolvi colocar o TNT, vou colocar o TNT em todos. Eu vou colocar essa pedrinha, a britinha, no fundo e vou usar essa aqui para decorar essa e essa outra ali, ó, para decorar. E eu queria falar um pouquinho também sobre o meu substrato, ó, que eu já preparei ele, tá bem soltinho, ó. Então, o que que eu usei de medida? Eu usei um pote de sorvete, esse pote de sorvete aqui, ó, que eu usei. Então, eu coloquei três potes desse da terra adubada, que é essa aqui, né, a terrinha, opa, assim, terrinha adubada, que ela vem com casca de pinos, ela tem casca de arroz carbonizada, barro de jardim, cama de aviário, adubo químico, calcário de conchas e de pedras, ela é bem completa, né. Então, eu coloquei três potes desse, de sorvete, dessa terrinha aqui. Deixa eu puxar para cá. Dois desse aqui, que é uma terra com turfa, né, uma terra que não é tão, né, uma terrinha com turfa. Esse aqui eu coloquei um, uma medida. Esse aqui é a casca de arroz carbonizada, eu encontrei agora aqui, eu moro em Gaspar, Santa Catarina, sabe, estava bem difícil para achar, mas aí agora eu achei. E eu coloquei um pote desse da vermiculita. Opa, e eu coloquei um, uma medida de, desculpa, gente, eu tinha esquecido, de humus de minhoca. Eu não coloquei, eu sempre uso a cama de aviário, né, mas dessa vez eu vou colocar, coloquei humus de minhoca. Ó, vou dar uma, vou mostrar bem pertinho para vocês a vermiculita. Esse aqui é o arroz carbonizado, bem carbonizado mesmo, tá vendo? Já serve como adubo, né, a terra com turfa, a terrinha com turfa. Aquela terra, é, um, bem preparada, bem adubada, né, casca de pinos, vem de tudo aqui dentro. Então, então agora eu vou colocar a brita no fundo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui junto com vocês. Eu vou fazer primeiro essa daqui da Blue Waves. Aí vocês vão dizer, ah, mas esse vasinho ele é todo furadinho, não vai escorrer a terra. É, com certeza vai sair um pouco, né? Mas agora, para mim, está enraizando ela de início, eu vou, eu vou deixar ela aqui. Eu já plantei alguns vasinhos aqui, algumas plantinhas aqui dentro, está dando bem certo, tá? Ele não é tão furado assim. O bom é que a drenagem vai ser bem boa, né? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho dessa brita. Quem tiver, é, isopor, pode ser isopor. Árgila expandida, pode ser árgila expandida. Que você tiver em casa, né? E como eu tenho esse aqui, eu vou usar esse aqui, tá bom? Eu acho que tá bom porque, como eu falei, ele é bem furadinho assim, então... Não vai ter problema de drenagem com esse vaso, né? Aí, agora eu vou colocar a terra. Não é fácil, gente, plantar com uma mão e filmar com outra. Mas, gente, dá jeito para tudo, né? Eu queria mostrar para vocês, tem bastante gente que já estava perguntando para mim como é que eu fazia a terrinha, como é que eu fazia o plantio das minhas suculentas, se eu fazia drenagem, se eu colocava a manta de vidinho, como é que eu fazia, tá bom, né? Então, aqui tá o vídeo, ó. Então, a terrinha é bem soltinha, ó. Pra ver que ela fica bem soltinha, né? Gostosa. Essa daqui eu vou estar colocando aqui, a Blue Waves. A gente vai fazer um buraquinho aqui no meio, só um buraquinho aqui para ela estar encaixando aqui, né? Depois, ó. É uma terra tão fofinha, gente, que a gente coloca ali dentro, ela já encaixa bem. Depois eu vou estar só decorando ela aqui com as pedrinhas ao redor, né? Aqui, ó. Com as pedrinhas ao redor aqui, ó. Eu gosto de estar colocando as pedrinhas, até pra estar protegendo as folhinhas ali por baixo, eu vou estar colocando, assim, mais um pouquinho, né? Pra vocês verem como é que vai ficar. Depois eu volto com vocês de novo, pra vocês verem como estão ficando os outros vasinhos. Vou mostrar pra vocês, pessoal, como tá ficando. A carancolata, esse vasinho ali. A Mona Lisa. A Blue Waves. E o coração emaranhado, eu vou deixar ele só soltinho aqui por cima, tá? Eu coloquei a raiz aqui no meio e deixei ele soltinho aqui em cima. Pra ele estar enraizando, né? Aí agora a última, que é a Glauca. Vou botar dentro desse potinho, eu coloquei as pedrinhas aqui dentro. Vou colocar a terra agora. A terrinha ficou uma terrinha bem soltinha. Depois eu vou escolher um lugar pra elas, pra deixar elas onde... Pega só o solzinho da manhã, pra elas tá acostumando, né? Fazer um buraquinho aqui no meio. Tá acomodando a raiz. Ai, que linda. Eu tirei algumas folhinhas, ó. Da Blue Waves, da Mona Lisa, da Carancolata e da Glauca, claro, né? Pra tá fazendo mudinha. Vamos ver se vai dar certo, né? Colocando ela aqui, chegando a terrinha bem na raiz. Vou tá colocando a pedrinha também por baixo das folhinhas. Pra não encostar, né? Na terra. E depois eu volto pra mostrar pra vocês onde que eu vou deixar elas. Pra elas pegarem o solzinho da manhã, pra tá acostumando no sol. Até já, pessoal. Então, pessoal. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Que essa foi a minha primeira compra lá da Duda, planta Joinville, né? Foi... Eu comprei esse tapete persa. Não tem esse vasinho aqui que foi que eu fiz. Cimento de argamassa, né? Essa... O hernia aqui. Eu acho... Que é uma florzinha assim que fica toda pintadinha, variegata, sabe? Eu não achei a identificação dela. A Kubik Frost. Esse potinho laranja. Essa daqui é a Dusty Rose. Olha que linda, né? Esse aqui eu ganhei de brinde. Que é o Eônio Tabuliforme. Tabuliforme. Tabuliforme, lindo. Essas aqui é duas Órion. Um potinho daquele furadinho também. E aqui dentro eu tenho a Longíssima. Essa é a Echeveria Longíssima. Variedade Actalenses. Essa daqui é uma Echeveria Purpusorum. E essa daqui é a Brown Rose. Ela deu uma queimadinha ali, mas logo ela já se recupera. Aqui é a Marmorata. A Calancoi Marmorata. Essa daqui é a Echeveria Albicans. Ela tá com brotinhos ali embaixo. Esse potinho verde. E essa aqui no potinho rosa também eu tenho a Lovely Rose. A Goiabinha. E a Crispat Beauty. Lindas, né? Então vamos ver como ficaram as que eu plantei hoje. Eu vou deixá-las aqui nessa estante. Aqui elas vão pegar o solzinho da manhã. Agora é de manhã, vem o solzinho aqui. Agora é tarde, elas vão ficar na sombra. Então eu coloquei aqui embaixo a Monalisa e a Carancolata. Eu borrifei água nelas, né? Eu não molhei assim o regador. Eu só dei uma borrifada de água mesmo. Aqui tem as outras aqui. Tem essa ferrofurata. Aqui. Um eônio. Colher de prata. Essa aqui eu classifiquei como uma gilva. Olha, eu não sei se é, tá, gente? Ela é enorme, tá? Linda, né? E a potinha de urso. E aqui em cima, então, daí eu coloquei a Blue Waves. A Glauca e o Coração Emaranhado. Então, elas vão ficar aqui nessa estante, né? Elas vão pegar o solzinho da manhã. Vou mostrar pra vocês esse meu vaso aqui, que foi o meu marido que fez. É um tipo um bloco, né? Um bloco, né? De cimento. Aí tem uns buraquinhos. Ele fez um buraquinho embaixo pra ter a drenagem, né? Eu plantei elas aqui dentro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei passar o máximo de informações pra vocês. Quem gostou, então, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe seu like. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.